Bom dia, bom dia, bom dia Não aguento Estou estressado aqui, já golfei Já molhei minha roupinha E quero sair da cama Já quero sair daqui Quero sair daqui Eu quero sair daqui Bom dia, gente E aí, vamos de vlogzinho hoje E aí eu vou aproveitar pra fazer o diário do bebê Com vocês aqui nesse vlog Porque desse jeito, assim, forma de vlog é mais fácil pra mim Do que sentar, fazer um vídeo estruturadinho e tal Contando tudo Então, assim, ao decorrer do vlog eu vou contando pra vocês As novas descobertas Tudo de novo que tá rolando por aqui Que rolou, né? Nesses três meses do João Paulo Porque, assim, eu espero ele completar O mês seguinte pra me contar Tudo que aconteceu no mês anterior Então, ele completou quatro meses E eu vou contar pra vocês Tudo que... Tudo de novo, assim Tudo que ele tá fazendo Tá fechando o olho? Tá com churro? Nesses três meses dele Tá bom? Então, ele tá aqui Acesão Graças a Deus Ele tá dormindo a noite inteira Assim, ele acorda resmungando, assim Mas de olho fechado mesmo Eu dou o mamar pra ele Ele mama, né? Ainda no peito Exclusivo Então, eu dou o mamar pra ele E ele, tipo, volta a dormir de boa Tô carinchada ainda, né? Mas tudo bem Vlog Por isso que é bom o vlog, né? Que você pode aparecer assim, né? Que tá tudo em casa Vocês já estão acostumadas, né? Então, ele acorda Eu acho que umas três vezes, assim Na noite Agora, pra mamar E, né? E volta a dormir Tranquilo Mas acordar Acordar mesmo Ele acorda por volta De oito a oito e meia Aproximadamente Não passa disso E a minha sonha Está ligando Peraí Voltando aqui Então, é isso Ele dorme super bem Durante a noite Mas, em compensação, gente Durante o dia Ele tá com uma mimazinha de colo Ele não fica em lugar nenhum Por muito tempo Então, sempre tendo que pegar ele no colo Pra dormir Ele só quer dormir no colo Balançando ele Eu acho que Foi meu marido que botou esse costume Ele, né? Ele tem mania de pegar ele Pra fazer dormir E ficar sacudindo Cantando Enfim Acho que ele acostumou E agora não quer dormir de outra maneira A não ser, assim Durante a noite Pra dormir, né? Aí é super tranquilo Mas, durante o dia Pras sonecas do dia Tá assim Tem que ficar com ele no colo Ninando e tal Em pé Tá? Não pode ser sentado não Porque ele reclama Tem que ser em pé E aí, durante o dia Tá sendo assim, ó Tá sendo assim Eu só quero ficar no colo Quando eu durmo É só meia olhinha Só É Quer que eu durma à noite? De dia eu faço Eu tô com terror De dia De dia eu tô com terror Mas É isso Então E Fralda ele tá usando o tamanho M ainda Ó Essa aqui é da galinha pintadinha Que eu também uso bastante Gosto muito Dessa fralda Eu tenho que fazer um vídeo, né? Ainda contando Os produtos de higiene Que eu tô usando nele E As fraldas E tudo mais Né? Acho que eu gostei Que eu gostei Eu tenho muito vídeo pra fazer Misericórdia Essa criança não deixa Só se eu fizer vídeo de madrugada Né, meu filho? Madrugada dá pra fazer Mas ele tá usando M Fralda M É uma ou outra assim Tamanho G Já dá nele Mas eu ainda não tô usando Tô usando mais M mesmo E Roupinha MG Principalmente Né? Ele tá muito gordinho É Da última vez que ele se pesou Tava pesando 7,6 kg Aproximadamente Quase 8 Né? Dá uma bolinha Dá uma bolinha Essa criatura Dá uma bolinha E é isso Que eu for lembrando Eu vou contando pra vocês Tá? Agora deixa eu lavar A loucinha ali Do café da manhã E vamos que vamos Já começamos Eu falei que ia lavar louça, né? Ah tá Ele deve ter pensado Ah tá Que ela vai lavar louça Ah tá Que ela vai fazer alguma coisa E a chupeta Ó Não sei se ele pergunta Se ele pegou a chupeta ou não Vamos lá Ó Ai 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 Tô com a chupeta aqui ó Porque eu volto e meia Eu tô tentando, né? Mas E já tentei de tudo Gente Todas as dicas Todas 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 E nada Já troquei a chupeta O bico Não adianta Não quer Não quer E ele quer colo em pé Por isso que ele tá gelando Por isso Tá 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 Assim ó Fica de boa no colo O dia todinho De boa Ó A pia tá lá O louça pra lavar Mas fica como assim Sem poder fazer nada Ai Faze É passado Tomei um banho gostoso Porque aqui tá muito calor Opa Epa Que isso Que educação é essa, galuto Então tomou um banho Que tá muito, muito calor Aqui no rio Misericórdia Misericórdia Agora vamos ver Se tira uma sonequinha Mais demorada, né? Né? Vamos ver Enquanto isso eu vou Ó A unha da mãe Enquanto isso eu vou Pelo menos tirar Esse esmalte aqui Se eu vou conseguir pintar E outros 500, né? Mas pelo menos tirar Isso aqui eu tenho que tirar Ó Que vergonha Opa Dessa criança aqui, ó Que não me larga Culpa dessa criança Gente Olha só aqui no No quintal O pezinho de laranja Olha isso Tá cheio de laranjinha Olha que fofo Tem mais aqui, ó Tem um monte Ó Tá cheio Ai que legal Vamos ter laranja O pé pequenininho Epa Saúde Já trocou de roupa Mais uma vez Porque toda vez que ele faz Cocô Vaza tudo pela roupa Suja tudo Suja ele ao sol Aí tem que trocar tudo Tem que trocar roupa Não tá fácil não Não tá fácil não Minha gente Não tá fácil E aí deixou Acabar de contar Pra vocês, né? Sobre o diário De Do bebê Olha o tamanho Essas Essas pernas Olha essas pernocas Aqui, ó Esse joelho Eu mordo muito Eu mordo Eu tinha acabado De contar pra vocês Pra finalizar esse vídeo Ainda não consegui Tirar o esmalte da unha Mas ok Ele agora tá muito sorridente Sorri à toa Sorri pra todo mundo Olha só Ri muito Ele tá tentando se virar Mas ele ainda não consegue Mas ele tá nas tentativas Tá tentando Tentando Uma hora vai Uma hora ele vira Tá conversador Grita pra caramba Só vir gritando Né? Quando chora Com pressão Né, meu filho? O que foi, Manu? Meu pai não quer brincar comigo Não, minha filha Ele tá ocupado Ele vai brincar Essa aqui não A vida dela Ele vai É porque ele tá ocupado Agora Você tem que esperar A vida dessa aqui É uma brincadeira Ela quer que brinca Dia e noite O tempo inteiro Aí quando não brinca Ela fica assim Fica triste Fica assim não Bobeira Ele já vai brincar já Ele já vai brincar Só você esperar um pouquinho Mas o que? Outra coisa É isso aqui Ele não pode ver nada Que quer enfiar na boca Pra coçar essa gengiva Sua mão tá suja E aí tudo Ele enfia na boca E fica Mordendo, né? Babando pra caramba Acho que vem dente por aí Mas o que? Que era aí, filha? Mamãe, mamãe, mamãe Mamãe O pescocinho dele Já tá bem Mais durinho Agora ele consegue, né? Vai cair, menina Ficar com a cabeça erguida Por mais tempo Não é, João? Presta atenção Em tudo que a gente fala Quando a gente tá falando com ele Ele sabe O que a gente tá falando E tudo mais E tererê Já prendeu o dedo Da minha mãe É Segurando nossos dedos É Din, din, din Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, fala sério Minha cafeteira é muito fofinha, né? Ó Ai, que bonitinha Vamos lá fazer um cafezinho Abaixar esse fogo aqui Pra não Não manchar Minha cafeteira fofa Fogão tem que limpar, né? Daqui a pouco eu limpo Vou ter que sujar mesmo Agora é só esperar o café ferver E tá pronto É muito rapidinho É muito prático Assim, pra uma, duas Até três pessoas Dá Essa cafeteirazinha Ela dá seis xícaras Naquela pequenininha, sabe? Pra quem toma bastante café Acho que mais três pessoas Então, voltando a falar do João Uma coisa que eu queria comentar É sobre as cólicas Né? Todo mundo fala Ah, três meses Passa e tal E por aqui Batata Melhoraram muito, muito, muito As cólicas dele Não tem sentido mais E graças a Deus Melhorou bastante Então, estamos de boa A noite ele tem dormido, né? Mais tranquilo E tudo mais E é isso Tomou vacina de três meses Logo quando completou os três meses A penta, gente Não tem em lugar nenhum Esse raio Essa vacina penta Está em falta Em todo o Brasil Não é só aqui no Rio É em todo o Brasil Então, não tem E aí, a de três meses Assim, não tem, né? Vacina penta É só na de quatro Mas, ela está em falta mesmo Então, desde quando ele tinha dois meses Estava em falta Só que eu achei lá no Rio Só que já estava acabando também Agora que não tem mais mesmo Eu achei o café Já está pronto Ele sobe todo Está vendo? Sai todo por aquele buraquinho ali Está pronto Rapidinho Então, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que não tenha ficado tão cagada Porque não consegui muito manter o foco nesse vídeo O que é, mãe? Oi Nada E é isso Vou colocar a dona Manuela para tomar banho E é isso, gente Espero que eu tenha comentado tudo sobre o diário do bebê Se ficou alguma dúvida Ou se eu deixei de falar alguma coisa Deixe aqui para mim nos comentários Que eu respondo diretamente para vocês Tá bom? E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau